Bom dia, Daniel. Senti sua falta semana passada, Daniel. Aconteceu alguma coisa? Tava dodói? Não, a minha conexão não tava, por algum motivo não tava entrando, tava um problema de internet aqui. Ah, porque eu sei que você não é de falta a alma, tá? Estranhei. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rogério. Bom dia, Gabriel. Letícia. Nossa senhora, agora entrou o nome. Helena, Isadora, Lara. Ixi, tô me perdendo. Merchan, 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 merchan. Jadinho. Bom dia. Oi, tia, o que você sabe deixar pra mandar coisa pra você? Ah, merchan. Fala, Alton. Fala, Jadinho. Eu ia fazer o meu merchan. Ah, é? Só que você deixou pra eu só poder falar pra você. Aí eu não posso fazer o meu merchan. Pessoal, olha só. A gente, né, tá no horário já. Eu acabei, como eu atrasei com a outra turma, acabei entrando em cima da hora agora. Mas, deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Eu coloquei desde ontem à noite a prova do livro no Alunos Book, do livro A Droga da Obediência. Certo? E aí, vocês terão dez dias pra fazer. Fiquem atentos ao prazo, porque se não entregarem no prazo, a nota da prova vai cair. Ou seja, ela vale três pontos. Se vocês não entregarem no prazo, ela passa a valer dois e vocês também não vão ter um prazo muito grande pra entregar, não. Então, dez dias é suficiente. Eu espero que todo mundo entregue no prazo. Quem quiser já fazer e entregar antes, pode entregar. E tem uma observação que eu peço pra vocês me mandarem por e-mail. Por que que eu pedi por e-mail? Como tem mais de uma página, vocês não conseguem anexar lá no Alunos Book. E pelo WhatsApp acaba ficando muito perdido. No e-mail eu vou recebendo e já vou salvando umas faixinhas de cada turma. Na meia da escola ou no seu, tia? Oi? Na meia da escola? Embaixo da prova tem um e-mail e lá no Alunos Book eu coloquei também um e-mail. Então, gente, por favor, levem, façam com seriedade, prestem muita atenção. É uma questão mesmo de interpretação da história. Então, quem lê o livro vai ter muita facilidade pra fazer. Acabou? Manda pro meu e-mail, que aí eu já recebo o salvo lá na faixinha de cada aluno que eu fiz. Porque eu tenho a prova do sexto, do sétimo, do oitavo e do nono. Então, se todo mundo me mandar pelo WhatsApp, eu vou ficar doida na hora de organizar isso. Tá bom? Mas a gente manda a prova feita pra você não... Você vai fazer a sua prova, tirou a foto e manda por e-mail. Ah, a gente vai imprimir. É, se quiser fazer... É tipo uma prova sobre o livro? O livro, isso aí. Tá bom? Mas tá muito tranquilo, tá, pessoal? Lembrando, vale três pontos. Não percam o prazo, senão vocês sairão prejudicados. Por que é que eu sou obrigada a fazer isso? Porque tem muito aluno, não tô falando que é o sexto ano, tá, gente? Mas como eu trabalho praticamente com todas as turmas, tem aluno que eu marco atividade pra sexta-feira, aí passa o final de semana inteiro perturbando, querendo mandar atividade, falando que não conseguiu fazer a atividade. Mas eu já tinha dado dez dias pra fazer a atividade. Aí chega no dia, fala que não conseguiu, que não teve como fazer, se pode entregar na próxima semana e com a prova do livro eu não vou aceitar. Tudo bem? Perfeito. Vamos lá. Peguem pra mim, por favor, o material... A prova do livro você já vai mandar fazer, tia? O que é, amor? A prova do livro você já vai mandar fazer, então? Já mandei desde ontem no Alunos Book, já tá lá disponível o arquivo pra vocês. Tá bom. Tá bom? Aí tem que imprimir... Todos os professores vão mandar? Dá uma foto e mandar pro meu e-mail. Todos os professores vão mandar? Não, a prova do livro é só de português. Ah, tá. A prova do livro, a droga da obediência, de Pedro Bandeira. Tia, é só a droga da obediência, né? Não é a droga da aluna também, não. É só a droga da obediência. Depois eu vou marcar uma data pra vocês lerem o próximo livro, que é a droga do amor. E aí, eu mando... Já tá comigo, Tia. Tia, eu vou comprar a droga do amor. Até a leitura do próximo livro, a gente já tenha retornado, se Deus quiser. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Peguem o livro na página 43. 43? É, o livro de português, página 43. Oi, professora. Oi, tia. Não era já pra ter lido. Oi, tia. Entendi. Não era pra já ter lido? Sim, amor, sim. É por isso que eu tô falando. Olha só o que aconteceu. É, eu pedi desde o início do ano pra vocês comprarem e lerem o livro, não é isso? Sim. E aí, eu deduzo que todo mundo já leu. Caso, né, por causa dessa pandemia, por causa desse afastamento, alguém tenha esquecido de comprar, alguém tenha esquecido de ler, eu ainda tô dando 10 dias pra vocês. Certo? Então, tem aquele aluno que fala assim, tem aquele aluno que fala assim comigo, ah, eu li logo no comecinho, eu vou ter que ler tudo de novo, porque eu já não sei mais do que o livro fala. Tem gente que ainda me fala assim. E aí, como, então, com 10 dias, você consegue, né, analisar novamente a história pra fazer a sua atividade. Só que são só 10 dias, dia 7 de agosto, eu tô baixando todos os arquivos que vocês me enviaram, certo? E vou corrigir a prova pra devolver a vocês. Então, eu estou esperando, por favor, até o dia 10. Seis antes, pode mandar. Depois é que vai ser o problema, tá bom? Que a prova vai perder de 3 pontos, ela vai passar a valer 2 e vocês só terão 2 dias após a data pra poder me mandar, senão eu não aceito mais. Certo? Isabelle, pode perguntar. Você vai fazer uma prova sobre... Já fiz, tá lá no Alunos Book desde ontem. Vale 3 pontos. É isso que eu tô falando com vocês agora, tá bom? Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Porque eu preciso encerrar esse assunto. Mais alguém? Helena, quer perguntar? Sim. Fala, meu amor. Você tá me ouvindo? Tô. Eu fui tentar imprimir aqui, eu falei no Alunos Book, eu entrei no negócio, mas não tá imprimindo, não tá querendo imprimir. Meu amor, ó, ele tá em PDF, que é o arquivo que eles pedem que a gente coloque, certo? E aí você dá uma olhadinha direitinho, porque pra mim aqui não teve problema algum. Eu até imprimi uma ontem pra ter certeza de que tava tudo certo. Caso alguém mais não consiga, entre em contato comigo, tá? Pra ver o que que tá acontecendo. Mas eu acredito que depois, com calma, você consiga fazer isso, tá, Helena? Ô, tio. Aqui tá falando destino, aí tem que salvar como PDF. Você tem que salvar como PDF? Eu não sei. Mas a gente já faz PDF. E o PDF a gente imprime normalmente. É, só que eu apertei duas vezes pra imprimir e não... Ah, depois você fica com calma, Helena. Agora nós vamos assistir aula. Página 43. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu quero. É pra, tipo, imprimir e depois que quiser mandar foto pra você? Isso, isso mesmo. Tá bom? Se você conseguir digitar na própria folha e quiser me mandar digitado, tá tudo bem também. Tá bom? Sem problema não. Meus amores, vamos lá. Página 43. Semana passada, eu corrigi com vocês essas atividades todas aqui. E passei como atividade de fixação lá no Alunos Book. Vocês vão ver que eu passei como atividade de fixação as atividades suplementares. Mas, algumas apenas do capítulo 6 e todo o capítulo 7. Só que as atividades suplementares, eu só vou corrigir depois, porque eu quero explicar as figuras de linguagem que vocês vão encontrar lá no capítulo 7. Então, antes de vocês fazerem, eu vou explicar. Combinado? Vou te... Vamos lá. Releia a segunda estrofe, página 43, pra quem tá perdido aí. Releia a segunda estrofe do texto 2. A poesia é um ato político. É como lança, fere coração. Como bálsamo, cura paixão. Ou como fogo queima as nossas ilusões. Então, a partir disso aqui, vocês viram que nós temos três palavras em negrito. Nós temos fere, cura e queima. Certo? Essas palavras, todas elas são verbos e estão no presente do indicativo. Concordam? Aham. Então, aí, observem, observem aqui as imagens. Vocês vão conseguir perceber claramente o que eu quero dizer. A poesia é um ato político. Olha aqui o que é um ato político. Estão vendo? É uma manifestação, é a reivindicação por alguma coisa. Então, isso aqui é um ato político. Aí, é como lança, fere corações. Olha o que é uma lança. Todo mundo identificou isso? É como bálsamo. Bálsamo é um creme, como se fosse uma pomada com poder de curar alguma coisa. É como bálsamo cura paixões. Ou como fogo queima as nossas ilusões. Aí, virando na página 44, prestem atenção às perguntinhas que nós vamos fazer de acordo com aquelas imagens que vocês viram. Olha só. De acordo com os versos da segunda estrofa, a poesia pode ser associada a todos os elementos das imagens. Certo? Gritem isso pra mim, por favor. Então, de acordo com os versos da segunda estrofa, a poesia pode ser associada a todos os elementos da imagem. Gente, a associação entre a poesia e esses elementos é algo comum ou inusitado? Inusitado é diferente? Surpreendente? Surpreendente? Vamos discutir. Prestem atenção, gente. Quando eu falo que a poesia é um ato político, poesia é literalmente um ato político? Não. Não, vamos discutir. Não é. Ali é uma forma de dizer que é como se fosse um ato político. porque requer ação, porque reivindica, porque busca alguma coisa, mas ela literalmente não é um ato político. Depois. Então, a poesia é como lança, ela fere corações. A poesia fere corações. Fere. Sim. O que é ferir? Machucar. Machucar. Deixar o coração triste por me fazer algumas, por me trazer algumas lembranças, provavelmente. Mas ela literalmente fere, como se fosse uma lança entrando em seu coração? Não. Não. Depois, ela é como bálsamo. Ela cura paixões. Verdade. Ela cura paixões. Significa o quê, gente? De que maneira? Ela ajuda as pessoas a se reconciliarem. Ajuda as pessoas a se reconciliarem, né? Ajuda as pessoas a refletirem sobre suas ações, sobre seus sentimentos. Ajuda as pessoas a serem melhores. Não é isso? E, depois, ela é como fogo. Queima as nossas ilusões. Então, o que eu quero perguntar a vocês é o seguinte. Literalmente. No seu sentido real. Ela fere? Ela cura? Ela queima? Literalmente? Não. Não. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu estou usando algumas palavras, não em seu sentido real, mas em seu sentido literal, figurado. Vocês se lembram que no comecinho do ano, eu falei pra vocês a diferença entre denotação, que vem de dicionário e conotação, que é o sentido figurado. Vocês se lembram disso? Sim. Então, quando eu falo de poesia, eu estou falando do sentido figurado. O sentido figurado é aquele que não usa as palavras em seu sentido real. Ele existe pra trazer mais emoção, pra trazer mais subjetividade, pra trazer mais sentimento. Então, a poesia, ela é usada no seu sentido figurado. Por isso, nós vamos conhecer algumas figuras de linguagem. Então, só pra vocês se lembrarem, eu vou colocar aqui, ó, denotação. Podem escrever aí. Sentido, opa, sentido literal. Olha só, vou colocar o D maiúsculo de dicionário aí, pra vocês se lembrarem. Dicionário, ou seja, sentido real das palavras. A palavra no seu sentido próprio, certo? O sentido real das palavras. Enquanto a conotação é o sentido figurado. Figurado, ou seja, usa uma palavra com outra intenção. Usa uma palavra com outra intenção. Daí, nós estudarmos as figuras de linguagem. Ou seja, a figura de linguagem é estudada no sentido figurado. Tá claro isso pra vocês? Sim. O nome já fala, sentido figurado. Figura de linguagem. Então, aqui, ó, dentro da conotação. E toda vez que eu falo em conotação, em sentido figurado, eu tô falando de um texto, gente, que ele é expressivo. Que é um texto subjetivo. Prestem atenção. Qual a diferença entre um texto objetivo e um texto subjetivo? Quando eu falo de notícia, de reportagem, de artigos de opinião. Não, de artigo de opinião, não, desculpa. De notícia, de reportagem, de artigos científicos. Eu estou falando de textos objetivos. Ou seja, só narram aquilo da forma como acontece. Não tem a opinião de quem narra, não tem sentimento, não tem uma expressão de sentimento. Tá claro isso? Sim. Enquanto o texto subjetivo, ele é subjetivo porque tem a minha opinião, tem o meu sentimento, tem muita expressão. É usado a primeira pessoa, o eu. E o eu, ele é subjetivo porque quando eu uso o eu, eu vou falar de mim. Eu vou falar do que eu penso, do que eu acredito, do que eu espero, do que eu gosto. Então, toda vez que tem a primeira pessoa, que tem o eu, que tem o nós, é um texto subjetivo. Tá claro isso pra vocês? Sim. Beleza. E aí, eu pergunto a vocês na letra B. Por que a poeta diz que a poesia é como lança, como bálsamo e como forro? Ô, tia, eu acho que a gente pode escrever do jeito que tá aí e no final escrever todos no sentido figurado. Não, não precisa não, ainda não. Ela quer dizer o seguinte, porque a poeta... Tia, qual a última coisa ali na conotação lá? Figura de o quê? Figura de linguagem. Ah, é porque eu tava contando no meio da linguagem ali pra mim. Tá bem. Então, pode só anotar desse jeito aqui, porque assim como a lança, ou seja, ela faz uma comparação com a lança, ela fala que a poesia fere, que a poesia cura e que a poesia queima, né? Isso aqui tudo vocês precisam anotar pra mim. Eu tô aguardando, tá bom, meus amores? Tá bom. Tá bom. Enquanto isso, eu fico olhando aí pra ver se tá tudo bem. Annelisa, tá anotando? Tá, meu amor? Obrigada. Eu já tinha anotado antes. Aham. E prestou atenção no que eu falava enquanto anotava? Sim, quando você falava, eu parava. Então tá bom. Na letra B, pra quem já quer anotar, na letra C, desculpa. Quando eu pergunto por que a poesia é comparada ali a um ato político, vocês podem só colocar isso aqui, ó. Porque a poesia possibilita que as pessoas expressem aquilo em que acreditam. Desculpa. Pronto. Pronto. Meus amores, aí prestem atenção. Na letra D, quando eu falo o seguinte, com base no que vocês viram, né? Essa relação entre a lança e ferir, a poesia e a lança, a poesia e o bálsamo, a poesia e o fogo. Quando vocês pensam nisso, eu pergunto, a poeta, ela usou essa comparação entre a poesia e alguns elementos. Quando eu pergunto, a relação estabelecida entre a poesia e o ato político é de semelhança, de oposição ou de repetição? Vocês vão colocar pra mim que é de semelhança. Ela faz uma comparação entre dois elementos, certo? Estabelecendo entre eles, estabelecendo nessa comparação, uma relação de semelhança. Tudo bem? Oi, Tia. Não, eu só tô falando aqui que na letra D, a alternativa correta é semelhança. Porque quando ela compara a poesia com a lança, ela está falando que a poesia, assim como a lança, fere. Que a poesia, assim como o bálsamo, cura. Que a poesia, assim como o fogo, queima. E que a poesia, assim como o ato político, faz com que as pessoas lutem por aquilo que acreditam. Então, por isso, é uma relação de semelhança. Tudo bem? Vamos lá? Posso subir? Tia, você pode deixar ali em cima, eu ainda tô terminando. A letra B ou a letra C, agora? A letra C. Tudo bem? Vou subir só um pouquinho, então. Tá, obrigada. Obrigada a vocês. Vamos lá. Então, aqui, meus amores, marca texto na mão de vocês. Marca texto na mão, amém. Tchau. Tá faltando bastante gente hoje, pelo menos, 21. Tão faltando uns três. Falta mais do que isso daí, porque, né? É, né? Então, vamos lá. Tem 21, mas ao mesmo tempo não tem 21. Meus amores, prestem atenção. Pronto, Tia. É possível, prestem atenção. Quando eu falo na linguagem figurada, eu falo o seguinte, podem grifar. É possível aproximar dois elementos que são aparentemente independentes, por meio de algum aspecto comum entre eles, utilizando recursos linguísticos, conhecidos como comparação e metáfora. Comparação e metáfora são dois exemplos de figuras de linguagem. Então, comparação tem um conectivo, comparativo explícito. O que é explícito? Exposto na frase, visível. A metáfora, eu já vou detalhar isso pra vocês. A metáfora, ela faz uma comparação, só que ela não deixa o conectivo explícito. Vou provar isso pra vocês. Posso subir, Isadora? Pode. Obrigada, mãe. Um beijão. Me grifaram aí? Sim. Então, vamos lá. Comparação. Olha só. Na comparação, a relação de semelhança entre os elementos é apresentada pelo uso de termos como? Tanto, quanto, como, feito, que nem, exemplo. Marina é inteligente como uma cientista. Eu quero que vocês grifem só o como aí, por favor. Depois, o goleiro está jogando que nem no treino. Esse que nem tem valor de como. É só vocês perceberem. Tem valor de como. O goleiro está jogando que nem no treino. Então, quando eu tenho esse conectivo de comparação explícito, ele está exposto na frase, fazendo literalmente essa comparação, Então, o nome da figura de linguagem é comparação, certo? Já a metáfora, olha o que a metáfora faz. Ela representa uma aproximação que é feita, porém, ela não tem o elemento comparativo. Ela, na metáfora, por sua vez, essa aproximação, essa comparação, ela é feita sem o uso do conectivo, certo? Ela faz uma comparação de maneira implícita, escondidinha. Por exemplo, quando eu falo assim, a poesia é um ato político. Quando ela fala, a poesia é um ato político, ela literalmente é um ato político? Não. Ela é como um ato político, mas pelo fato desse como não estar na frase, ela fez uma comparação de maneira implícita. Então, ela usou uma metáfora. Entenderam isso? Ficou claro? Olha os dois exemplos aqui. Olha os dois exemplos. Os olhos de Rafael são rios profundos. Os olhos de alguém podem ser rios? Não. Então, aqui, ela tem a intenção de usar o como. Ela tem, né? Ele, ó, ele não está... Nossa Senhora! Ele não está na frase. E ele não pode estar pra ser uma metáfora. Mas ela quer dizer o quê? Que eles são como rios profundos. Só que como não usou o conectivo, é só uma metáfora. Olha só. Um furacão de crianças entrou correndo pela sala. Por que isso daqui é uma metáfora? Quando fala furacão de... É porque o furacão bagunça a cidade toda quando ele passa. Perfeito. E aí, quer dizer que muitas crianças bagunçaram a casa toda. Isso mesmo. Ou seja, ela usa essa relação de semelhança entre o agito da casa com o furacão de crianças. Então, ela usa uma metáfora pra fazer essa comparação. Entenderam isso? Observem aqui. Esse nota... Tudo isso é importante, ó. A metáfora e a comparação são recursos linguísticos usados para tornar a linguagem mais expressiva. Elas são muito comuns em textos literários, mas também é possível encontrar na linguagem cotidiana. Certo? Por exemplo, a reunião foi uma batalha. O que significa isso, gente? Que a reunião foi uma batalha. Foi muito... Foi muito... Difícil. Tantativa, difícil, não é? Então, quando eu falo a reunião foi uma batalha, eu tô usando uma metáfora pra me referir a forma como aquela reunião foi tentativa, foi desgastante. A dificuldade que você teve pra fazer a reunião. Isso mesmo. E depois, para viver, ela mata um leão por dia. Já ouviram essa expressão? Hã? Matar o leão por dia? Não. Alguém já ouviu? Não. Essa expressão, gente, matar o leão por dia, significa ter muita dificuldade. Imagina a dificuldade que seria matar o leão. Nossa senhora. Tirando o ser humano, ele é o primeiro da cadeia alimentar. Pois é. Pois é. Então, quando eu falo que matar um leão por dia, para viver, ela mata um leão por dia, é quando eu me refiro a uma pessoa, gente, que tem muita dificuldade pra viver. Que precisa trabalhar muito pra conseguir se manter. Então, é isso que significa matar um leão por dia. Ficou claro pra você? O que é uma linguagem figurada? O que é uma linguagem expressiva? Ficou? Ficou. Então, aqui, identifique a metáfora e as comparações usadas pela poeta na segunda estrope. Quando ela fala a poesia é um ato político, ela usa a metáfora. Por quê? Não tem o conectivo de comparação. Mas, quando ela fala a poesia é como uma lança, fere corações, é como bálsamo, cura paixões, ou como fogo queima as ilusões, ela tá usando comparações, porque tem o conectivo como, tá bom? Podem anotar. Anotar tudo? Tudo. Eu já anotei. Jólio. Meus amores, enquanto vocês anotam, eu vou fazendo a chamada pra adiantar o meu lado. Distravem os microfones aí, por favor. Vamos lá. Annelisa. Presente. André. Presente. Onita. Presente. Onita, tá aí hoje? Pode dizer presente agora. Presente. Falou, Anitta. Porque semana passada você não assistiu as aulas. Cecília. Tá aí? Daniel. Presente. Eduardo. Presente. Não, a gente já viu, Cecília, pode deixar. Eduardo tá aí. Gabriel. Presente. Gabriela. Ela saiu agora há pouco, eu acho, da aula. Ela não tá aí. Deixa eu ver aqui, peraí. Helena. Presente. Heloísa. Presente. Isabele. Presente. Isadora. Eu. Jade. Jade não tá aí hoje, né? Jadir. 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 Eu, 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 eu. São Pedro. Clara. Aqui. Letícia. Aqui. Rafael. Rafaela. Tá faltando, tia. Tia. Rafael tá aqui, presente. Tia. Tia, já viu. Tia, já viu. Tia, já viu. Tia, já viu. Ele tá com problema no lado, tia. Tia, Tia. Tia, ela não tá, né? Tia. Aqui. Obrigada. Rogério. Sophie. Eu tô aqui. Tiago. Tiago, tá aí hoje? Aqui, aqui. Beleza, meus amores. Obrigada. Então, terminaram de copiar? Eu tô quase acabando, tia. Tô quase acabando, tia. Tô esperando. Eu vou só subir um pouquinho. Como é tudo, não tem problema, tá bom? E aí, olha, eu pergunto, no poema o uso de metáforas e comparações? Eu falei pra vocês que a metáfora e a comparação, por ter um sentido figurado, elas são recursos expressivos, né? E que causam sempre no poema alguma surpresa. Por isso essa expressividade. então, quando eu falo, o uso da metáfora e das comparações produz um efeito inesperado, pois o leitor se surpreende com o conceito de poesia apresentado pela poeta e foge do senso comum. Certo? Porque se ela dissesse assim, a poesia é um texto literário que usa determinadas palavras pra sensibilizar o leitor. Aí, isso aí seria o sentido literal da poesia, concordam? só que, em vez de falar assim, no sentido real, ela usa palavras, ela usa uma comparação, ela usa metáforas pra quê? Pra mostrar aí que a poesia ela vai muito além daquilo que eu diria sobre ela literalmente. Então, a primeira afirmativa é a correta. Tudo bem até aí? Sim? Sim. Vamos lá. Virando aqui na página 45 eu tenho um outro recurso também figurado que nós chamamos de metonímia. A metonímia é uma figura de linguagem que pode ser encontrada em textos literários e não literários. Veja a seguinte. Metonímia grifem isso por favor. Permite substituir um elemento por outro pessoal em uma função de proximidade ou seja e parte de um elemento que representa todo um conjunto. Vou usar alguns exemplos que vocês já devem conhecer. Quando eu falo assim já ouviram essa expressão? Tem cinco bocas para alimentar. Já ouviram essa expressão? Sim. Tem cinco bocas para alimentar. O que que essa expressão significa? tem mais cinco pessoas na casa ela tem que alimentar. Isso que você precisa na verdade você tem cinco pessoas que dependem de você. Então observem que quando eu falo tenho cinco bocas para alimentar eu uso a parte em vez do todo. Eu uso a palavra boca em vez da palavra pessoa e aí eu falo tem cinco bocas é a troca né do todo pela parte entenderam isso? Aí é uma relação de metonímia a troca do todo pela parte eu posso dizer ainda assim gente é respeitem os meus cabelos brancos é o meu cabelo branco que eu quero que você respeite? Não você quer que você respeite é a sua idade? A minha idade a minha experiência você quer que as pessoas respeitem o meu conhecimento de vida as pessoas querem você quer que você seja respeitada isso aí o exemplo de metonímia que vocês conhecem muito bem o outro exemplo de metonímia que vocês conhecem muito bem é a troca do produto pela marca em vez de falar achocolatado eu falo tod ou nescai em vez de eu falar por exemplo macarrão instantâneo eu falo miojo em vez de eu falar palha de aço ou esponja de aço eu falo bril de água sanitária eu falo que doa não é assim é a mesma coisa que eu gilete também ao invés de eu falar o meu hambúrguer eu com o meu mcdonald's isso que vocês normalmente só conhecem pelo 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 cotonete gilete o cotonete o nome daquilo é haste flexível sim é haste flexível é tem nos pacotes haste flexível eu posso falar outro em vez de a gente falar curativo a gente fala band-aid band-aid isso aí mãe isso é sério que o nome de cotonete o nome cotonete não é não tem cotonete não é o nome original não é uma marca registrada da Johnson & Johnson então a gente troca o nome do produto que é haste flexível pela marca cotonete tia imagina Johnson Johnson nesse momento só fala meus amores eu vou colocar que foi aqui que eu parei nossa aula já encerrou amanhã eu tenho aula com vocês de novo então amanhã a gente continua de onde nós paramos tá lá no Facebook tem todas as orientações pra vocês cumprirem com as tarefas que tem a prova do livro tá qualquer coisa só me mandar uma mensagem um beijo tiquem com Deus e até amanhã aguardo você tchau vou esperar todo mundo ir embora oi oi você passou o link da prova do livro no alunos book tá no anexo tem o anexo você entra no anexo e imprime esse anexo tá bom procura a data de entrega tá no dia sete do oito pela data de entrega é mais fácil você achar ok tá bom beijos fiquem com Deus tchau 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 tchau